Dá-lhe glória a Deus, quem não o temerá, glória e poder sem fim, já te dê-lhe-á. Eis o leão da tribo de Judá, aquele que era e é e que voltará. Arcanjo, se querubim, arcanjo, se serapim, dia e noite adora o que foi morto. Mas hoje vive e é rei dos reis, dá-lhe glória a Deus. Dá-lhe glória a Deus, Pai, ao Filho adorai. Dá-lhe glória a Deus, dá-lhe glória a Deus, dá-lhe glória a Deus. Amém. Amém.